Eu começo perguntando, o senhor acredita que a impopularidade do presidente Michel Temer tem algum impacto na campanha do senhor? O senhor teme que o eleitor faça essa associação do MDB com o governo Temer, com o senhor? Isso pode prejudicar? Eu não creio não, sabe? A imagem de todos os partidos são muito ruins e também eu tive uma carreira política desde 2010, quando me filiei a primeira vez, não era conhecido, nunca tive padrinhos, não tinha pai na política, nem tio, nem amigo, nem primo, nem irmão, nem padrinho nenhum, entrei para tentar ajudar, para melhorar as coisas, eu era um dos brasileiros como milhões que reclamavam e reclamam dos políticos. Me filiei a um partido, o PSB em 2010, tive 40 segundos de televisão e saí com mais que um milhão de votos e 100 padrinhos. Em 2014, mais uma vez, fui candidato a governador de São Paulo, dessa vez com quase 5 milhões de votos, também 100 padrinhos. Quem me conhece sabe que eu tenho, vamos dizer, a minha carreira política feita, vamos dizer, por mim mesmo. Tenho há 13 anos presídio em grandes entidades como o SESI, o SANAI, há 4 anos o SEBRAE, a FIESP, o SIESP, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu não tenho padrinhos, enquanto a imagem dos partidos, de todos, são muito ruins. Então, eu creio que o eleitor de São Paulo, principalmente por um cargo majoritário de governador, ele vai votar na pessoa. Eu, Paulo Skaff, sou o pré-candidato, seria o candidato, e se for eleito, eu, Paulo Skaff, que seria o governador de São Paulo. Obrigado.